Eu sempre estudei em Escola Pública, o Ensino Médio e o Ensino Fundamental, estive em Pedro II, em Realengo. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na faculdade, até eu chegar no Ensino Médio e ter mais contato com a parte de Humanas, e Geografia, História, foi o que mais me interessou. Eu até pensei em fazer Geografia e virar professor e tal, só que a área que mais me interessava na Geografia e na História era a área de Geopolítica, dos acontecimentos do mundo, e muito ligado ao que eu escolhi fazer, que foi economia na faculdade. E eu só decidi mesmo no terceiro ano do Ensino Médio o que eu queria fazer, e aí eu fui muito mais focado no Enem, porque eu queria entrar no FRJ, do que, sei lá, na UERJ e tal. No momento que eu estava estudando aqui, no terceiro ano, eu estudava de noite na turma de bombeiro, e depois fui para a turma específica da UERJ. E eu estudava à noite, porque eu estudava de manhã no colégio, e à tarde, uns dois ou três dias na semana, eu tinha um projeto de iniciação científica na Fiocruz. E aí não tinha como eu fazer o prevestibular de tarde, porque senão eu ia bater o horário e tal, não tinha como. E aí, basicamente, no terceiro ano, eu ficava o dia inteiro na rua e estudava nos intervalos, assim, de um lugar para o outro, no caminho de Realengo para a Fiocruz, eu estudava. Quando eu chegava aqui, eu tinha pouco tempo de ficar aqui, tipo, na sala de estudos, eu sei que muita gente ficava, chegava cedo. Eu não tinha isso, eu estudava mais em casa, nos finais de semana, no colégio. É, basicamente, o meu tempo era todo dividido nisso. Em estudar, no Enem, eu fui muito focado em fazer economia, e no UFRJ é uma nota de corte muito alta. Eu pensei, eu preciso mandar bem no que tem um peso maior, que é matemática, redação, principalmente. Eu peguei muito mais essa parte aqui no praticar do que no colégio. É, a parte de matemática no colégio é muito boa, de redação também. Quando você chega no terceiro ano, tem umas aulas extras focadas, mais o Enem. Só que aqui era onde eu desenvolvia mais, onde eu tinha mais contato com os professores, tirava mais dúvidas. Eu sentia mais à vontade para falar com os professores e tal, sobre isso. Eu foquei, basicamente, no que eu tinha mais dificuldade, que era matemática. Em humanas e histórias, eu sempre tive facilidade, eu conseguia estudar sozinho e tal, mas matemática e ciências na natureza foi o mais pegado. Eu fazia muita redação em casa e trazia para cá para a professora corrigir, levava para o colégio, nos moldes do Enem, assim, e eu queria que a pontuação fosse baseada no Enem, que elas dessem até mil pontos para eu saber mais ou menos o que eu tinha que melhorar. Exercício de matemática, eu fiz muita apostila. Eu fazia de tudo, na verdade, mas eu fazia mais nesses que eu tinha dificuldade. Todo ano cai basicamente a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E aí, quando você faz, muitas vezes, você vê todas as maneiras possíveis e aí eu acho que não tem para onde fugir, vai ser aquilo que você estudou, entendeu? Uma rotina pesada, era bem pesada. Minha família sempre se incentivou, tipo, Ah, vai, você tem que ir, tem que estudar. Pô, vai ser bom, daqui a pouco vai passar. Pô, eu vinha meus amigos fazendo também, estudando, e isso já me incentivou aí. E queria muita vontade de passar naquele ano, então, eu queria muito passar no ano que eu terminar a sua corriga. Saiu uma nota, eu vi que eu tinha condições de tentar economia, não a UFRJ. Quando eu passei, já teve um alívio de que eu não tinha feito tudo à toa, sabe? E foi assim.